Tamo no ar, tamo junto, tamo no ar mesmo Tomar um vinho aqui agora, pra calibrar o cursor do mouse aqui Aí ó Vou falar pro segurizado, quem parar perto de mim aqui vai morrer mesmo Pode ficar aí amor, fica aí com esse pessoal aí que eu me garanto aqui Enra, se as caras garante mesmo, vamos ver agora Meu Deus Pior coisa do mundo é cair no aguarito Olha isso Tá, vamos equipar a bichona aqui A galera tá dando tiro aí amor Ô Gustavo Ê Vamo lá galera, vamo Vamo Detona esses caras Ou depois você pega o seu celular pra mim, por favor? Ah, eu vou com duas armas dessa aqui Pronto Só tem que arrumar um mousepad melhor Tem uns caras por aqui, não tem? Oi Tem o que? Ah, Maria Cadê um gel, hein? Aqui, é só pedir que apareça Ah, não Amor, você já matou um peão aí? Hum Rapaz, aqui é o seguinte, um sai, o outro chora, um chega, o outro chora Ah, que loucuragem Rapaz, eu não vou pegar seu MP5 nem a pau Até o barulho do tiro dela é fraco Vou pegar logo um tranque e mata Que que foi, Gustavo? Você tá brabo aí? Hum Cadê quem? Ah não, tem que comprar um mousepad pra mim Que que deu aí? Ah, só tem Dá um sopa ali, isso lá Tá, ali pra ali não tem ocupador, pra cá tem, então vamos pra cá Tá vendo galera? Sempre é bom vocês darem uma olhada assim, onde vocês saem que não vocês... Bota a cara e abala com o homem, então não sai loucão da vida não, tá gente? Essa arma aqui também é CG-15, ela é bem forte. Se vocês pegarem só ela no jogo, vocês não conseguem ganhar um jogo com ela. Urra, o que aconteceu aqui agora? Vamos lá, Rodrigo. O que é que você fez ali? Vamos lá, ela vai chorar? É, a galera insana tá aqui. Parece que não tem ninguém em cima não. Tchau! Tchau, tchau! Tchau. Tchau! Tive essa uma granada, hein? Tudo tranquilo, tranquilão Trinta e seis caras vivos, cara Tanto que nós andamos e não viu ninguém Não, meu amor Aqui eu vi, eu peguei Bom, só se eu deixei a mão pra trás Notei, passei por baixo A galera limpou aqui, né? O que é bom, você pegou tudo O que é jatinho foi deixando O avião vindo pela direita Ah, galera Tá dando som nessa ranqueada aqui Não, o povo aqui não interage no jogo, não Tem outro falante é de enfeite E agora eu não tô mudando, então Pra mim não é nada Ah, morri Tá aí muito, ele ia morrer se ele não pega um couve lá Ah, bugadão vai bravo Só no capa dois Cuidado Ah, lá na guarita, né, amor Lá de frente, lá, ó Ele tem que vir Ó o lança Só um lança Ave Maria, gente O cara aí, ó Vem, amor Vem, vem, vem Cuidado, teatro Vai cair O cara tá lá, amor Vai pra dentro, vai pra dentro Tá, vamos ficar de boa aqui Que eles tem que vir Esse é o azar deles Toma Toma Ave Maria Você deixou o cara subir não, né Tá no chão, né Rapaz, esse que é maluco é brabo, hein Pega Da frente Não, não dá não Bora Porque o cara da frente ele vai pegar Tem que ir por aqui, amor Lá no gel, lá, meu amor Os caras das costas Os caras das costas Ele vai ter que subir Quem que é o quatro Eu tô sem capacete Eu tô sem nada Vambora Morreu Morreu de outro cara, né Ou foi do carinha ali Cadê o cara da zona Uh, rapaz Eu achei que era aquele cara Que tinha ficado Não deu ninguém eliminado O cara tá pegando ali Você quer HP? Eu tenho só dois, hein Ó um cogumelo aqui, ó O que que virou daquele outro cara? Mataram ele, né A bola tem que ir por baixo Aqui, ó Vamos lá Calma, filha Come o bombom O que que eu guardei? Ó, dá uma saca Que vai dar Bora Eu tô precisando, né De bala De colete Tô precisando de Da sorte também Que pra passar Que onde é que não vai passar Agora não tem Tinha que ter adiantado já Bora Gente, vambora Gente Nossa zona vai pegar vocês E os caras Quem subiu lá naquele morro Lá Tá o cara Ah, foi mal Ah, é um cara Ele subindo ali, ó É lógico que não Vou deixar ele ficar bem à vontade Aí eu atiro Por isso que eu vejo Que ele tá bem à vontade Eu atiro nele Ele nem me viu Eu falei pra não ficar muito pra trás É negativo A VX salva Achando que eu sou maluco Vai no cantinho lá Vai devagar Ah, quebra o gelo Quebra o gelo Quebra o gelo Vai, vai, vai Vamos ver Matou todo mundo? Não, matou não Deixa ele Deixa ele Deixa ele Tem que vir Cadê o outro cara Ah, meu Deus Cuidado 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 Ave Maria, amor Como é que esse cara Ah, o cara joga bem Então Atira no cara O cara tem zero de negócio aqui Ah, dá uma mãe Lembre-se de uma porracas Acena, vai Oh, meu joguinho Os filhos é a melhor coisa do mundo Né, minha filha Esse menino tá se dando bem Ó o Roger aqui, meu amiguinho Deixa eu ver se vai vir Aê, Roger Cadê o seu celular nele? Esse jogo é bugado É, galera, não foi? Vamos tentar de novo, né? E se não der, nós tenta de novo A galera foi Porta do Da galera lá que foi Isso deve ser isso Porque isso não tá conectado A mesma linha que nós Internet Certeza que isso foi Tô olhando Tô olhando E aí, vambora? Os dois foi juntos Vamos ver quem pediu pra mim adicionar aqui O Roger E peguei O Roger Olha o amiguinho do Do outro lá, né? Oi? Por que que tem a câmera? Tá, amei Hum? Porra, se tirar de você Eu sou desligar ela, meu bem Tá bom Assim, deixa eu ver Como é que tá aí Né, meu amorzinho? O que que tá carregando? O vídeo tá meio Com latência? Hã? Hum? A internet tá ruim hoje Mas vamos indo Daqui a pouco Vou desligar a câmera Porque eu acho que aí Pesa menos, né? Vou desligar a câmera A galera vai ver Nosso rosto Hum? Colocar uma mensagem aqui Aquela hora? Tinha Pô, eu não sei Não lembro Colocar pra entrar aí Vamos esperar pra ver Que eu queria Moça, era pra não ter quebrado o gelo Aquela hora Deixa eu ver como é que tá saindo aqui O vídeo Ah, a câmera tá pegando bem Não, filho Eu não mexo, não Aqui, esse cara lá E aqui E é foda Deu com o nosso Fazer o que? Então tá, vamos lá de novo O jogo O jogo tá meio lento, né? Tá meio bugado Esse jogo Oi? Por quê? Ele quebrou meu colete 1 Já tava quebrando Não aguentava a bala Tem um monte de cara ali, ó Vem Vem Vamos passar pra cá logo Tem cara na casa Tem cara em cima também, tá? Tem cara em cima e na lateral Já vou passando logo A ideia Tem cara em cima e na lateral Quem caiu Quem caiu Eu tenho gel, peraí meu amigo Levantou o cara Pode ir lá Na onde? Bota a cara É dois, é dois Sai Vem, vem, vem Ave Maria Cadê os caras? Ah não Pra que que eu fui Na ideia de vocês Ali, ó Na lateral Eu tava cuidando Dos caras da casa Olha lá Vem Ah, amor Ah, filhos Tudo bem Ah, o Roger Desceu Pode ir a mão de 3 Ah, Roger Chama essa galera Então Platina Imagina com essa nova Patente Como é que não vai ser Ok Dá falta mil Acho que nós consegue Tá mostrando É live Tá mostrando é live, né meu bem Essa roupa aqui Até é muito feia Eu vou trocar a minha roupa aqui Rapidão Minha máscara Eu gosto dela Nossa Esse jogo tá travando demais Qual que é essa camiseta aqui Que eu ganhei Aquele dia Tá bem doido, hein Tá mostrando E aí gente mano Falou Dá um presente Amar, dá um presente Oi Dá um presente Rapaz, eu nem tenho Se não te dava Que dor nas costas Uma roupa que eu queria ganhar Era a tamizwear feminina Olha a roupa boa Só que estranha é caro demais Ah, mas ela é embaçada Na feminina eu acho bonita A masculina ela fica muito Abantajada, sabe? Ô Rafael Tá fazendo curso não Rafael? Eu tô vendo aí O seu, o PC O Pedro Tudo online Ah, sei Rapaz, eu também tenho que fazer Ó, vamos lá na cross Vamos pegar o Ai, velho Só pra ter pulado Eu ia pegar a tirolesa Mas não vai dar mais não Eu vou cair logo é na água Tem um cara vindo aqui Mas eu, hein Se alguém pegar a arma aí Já papo o kill ali logo Tem que ser ligeiro Tem que ser ligeiro, viu galera Que eles vão pegar a tirolesa ali E vai sair louco no mundo Tá tudo junto aqui, ó Tudo junto, separado Ó, vai ter gente já na cross, viu Creio eu Até que esse cara foi esperto Vamos lá Hum, agora eu não vi não Se eu estiver, vai estar campeã Mas eu vim agora não Eles podem querer pegar Por cima, né Do morro lá Eu preciso de uma arma De AR Nossa, só tem bipod aqui Nesse jogo Tem a pistolinha de cura aqui Embaixo Essa é como é que não vai fazer Vamos saber agora Se ele quiser subir o morro aqui, ó Ainda que dá pra pegar a tirolesa já O que você quer filhinho? Cara, bem que eu queria, mas não tô sem diamante Porra, rapaz Você colocou 150 reais de tirolesa Meu Deus Cadê esses diamantes que eu não vi até agora, né Meu sonho A galera ainda roubou Aí, ó Agora você falou Porque Não tá aqui não Esse trem Tudo não Vai, marca aí Vamos ver Marquei já Beleza 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 Que é filhinho Peraí, peraí Não, não pode ficar pegando filhinho Deixa aqui Não, não pode ficar pegando filhinho Não, não pode ficar pegando filhinho O que é isso? Estou descendo aqui em baixo, parece que o menino passou aqui. Vou deixar esse meu colete 1 blindado, quer ver? Colete 2 aqui. Não filha, deixa eu ir. Você já comeu muito doce, sério mesmo. Não pode. Não chora. Não fica assim, meu bebê. Eu só acho M60. Eu estou com 2 kits. O que aconteceu aí, parceiro? Você puxou sozinho, sem nós. Que nada, nem eu... Eu só fui lá pra ver se tinha kits pra tal, sem nenhum também. Deve ser mais, Marcos. Pois é, pera aí. Tem que pegar uma posição boa. Pra mim matar aqui esse cara lá, tem que ter uma posição boa. Que vai ser agora. Premo. Calista, pera aí Calista. É um squad, viado. Calista, pera aí Calista, vamos 않을 nas talas nasteps. Calista, cara? Calista. Calista, pera aí Calista. Calista, pera aí dropped aqui. Calista, você consegue chegar um jogo ali. Calista, foi, calista. Calista, foi, calista. Estão lá ainda, né? Ted Harkman, caralho É a VSS Tem só um cara em cima Lá embaixo agora É impossível o cara deitar todo mundo aqui Você vai lá, amor? Pô, é móvel, hein? Cagada, porra Vai lá no banheiro Tá todo cagado, né? Rapaz, vou com essa VSS O arminha velha bruta Sobrou alguma coisa aqui pra mim? Coloquei 3 do cara Tem um Scar, mano Se ninguém pegou Scar? Peraí, amor Aí Peguei o Gel e a Rambão Aqui, ó Agora sim Agora sim Pronto, vambora Só vai pra 6 Vamo embora que os caras querem pegar mestre Não Falta o que? Falta o que? Um minuto Onde é que você marcou mesmo? Aqui, né? Aqui, ó Vem cá Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Deixa eu dar uma arrumada na minha Scar Aqui, ó Tá usando a habilidade da Laura Tô Tem mais aqui, Alice, ó Vai lá no Murilo Cadê o Murilo? Vai lá no Murilo, cadê o Murilo? Aí você já chama ele, a galera Chega, viu Alice Dá uma melancia pra ela agora, hein, ó O que que foi isso? Coelho Opa do, moço Ah, nada Olha, do seu lado direito tem um gel Do seu lado direito Hum? Ali, ó Vai lá na frente da casa Peraí Tem uma arma Vem aqui que eu quero Aí Aí, de frente, papai Você vai achar o gel ali, ó Viu não? Peguei Tô com cinco Kalyz, tem gel aí? Tem gel Tem gel aí, Kalyz? Tem gel aí, Kalyz? Tem gel aí, Kalyz? Não tô te ouvindo Tem gel aí, amor? Hum? Essa é safe Essa tá arrancando um de cada, né? É, eu também Agora tá arrancando dois, né? Antes tava um de cada E aí E aí Que gosta, gente, hein? Na field Não é que gosta, gente, hein? Na field Mas tá na casa, segura Não tá na casa, segura Tá na casa, segura, amor Segura Minha velha Que cura, minha velha Que essa zona aqui machuca, velho Que zona louca Ai, velho, não vou dar conta não, hein? Sai daí, seu louco Tá de rato, Marco? Caraca Rapaz, ó Que eu tô gravando tudo Tá lá no YouTube Se você quiser dar uma olhada depois no canal lá Você vai ver Ai Amor, eu preciso de HP É, uma pistolinha de cura aqui, ó Se você quer? Usando em mim aqui Mas tem um, hein? Mas eu precisaria de pelo menos de um HP Precisaria pelo menos de um HP Meu Deus Meu Deus, não tem que correr Ô, seu boiola Você pegou meu HP? Ai, meu Deus Corre, amor O outro ali O outro ali pegou meu HP, o Rafael Bora Vinha um gel aqui Quero boiar nessa, hein, Marcos Ah, dá pra fazer Falta onze cara Uhum Na guarita ali é certeza, né? É nem nós, tá? Não quero te apavorar muito, não Vai reto que ali tem uns tonel na frente aí, ó Amor, não briga com cara de guarita, não Tá na guarita? Tá lá, Norberto, Norberto, Norberto Aê, achei Cadê o calisto? Calisto Cadê o calisto? 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 Vinte e quatro segundos Vinte e quatro segundos hein A zona tá longe Amor, corre Corre, amor Não briga, deixa o Kalisla Infelizmente ele vai morrer Vem, vem, vem Rapaz, cheira em mim, vagabundo Vai tomar agora, viado Hum, quem a gente ver ali vai pegar nós Fica na pedra Olha lá Ah Ah, bem Boa, velho Matou o da frente Cuidado, amor Tem um cara de silenciador aí É, dois, falta Eles estão lá atrás da arma, lá na frente Nessa frente Ah, Maria Boa, amor Posso espapar o que, amor? Desculpa, velho Foi mal, amor Ainda perguntei ainda Você pode pedir Eu ainda perguntei Insano Ah, bicho bruto O Kalisla O Kalisla matou três Oh, oh, oh Amor, ele ia me matar, sério mesmo Ia te matar, meu bem? Você foi pegar pela lateral Foi Foi Ficou ligeiro, né? Não vai ficar dentro Pra ficar moscando, não Ô, Kalis, você tá devagar, hein? Você não levantou a mulher lá, porra? Não O tanto de dano que eu dei naquele cara de cima lá Ele não morreu Falei, ah, Maria Caiu aqui, hein, galera Qualquer coisa Vocês quita aí Foi mal, hein, galera Vamos lá, então Deixa eu ver quantos estão assistindo nós na live Creio eu que não passa mais de um Falei Um só assistindo nós Meu Deus Só anjo Valeu, galera Por assistir nós Obrigado Apesar que não tem ninguém, né? É assim que a coisa funciona Quem tá começando Pelo menos nós tá tentando, né, amor? Pelo menos nós tá aqui Trazendo O conteúdo Ué, parece que foi, né, mano? Quem que é que nós tava jogando, né? Era o O O O Kalis, tu e o Até quem? Ailton Ailton, né? Ailton É isso aí, minha filha Vamos trazer esse tal de Uxirra Hum Foi, eu falei pra eles que tá É isso aí, galera É isso aí, galera Cancelou Lixader 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 São lixades Preciso Na braba Vai, que que dá Peraí pra nós pulos aqui Vamos ver se a música sai na live Vê se a música tá saindo na live lá Se não tem que habilitar o microfone de saída Aí, atrás Aí, ó Isso aí que é bom, né Tchau Tchau Morre. Está com o Kla? Acabou Não quero mais Efe, eu não sei disso não Ah E você Gatinha É que rapaz, para, que medo é isso É o cara na casa da frente aí amor Cadê o outro cara Acabou Acabou galera, acabou Te quero mais Acabou E não te quero mais E o tempo passou Morri atrás Bom Quero mais Vamos reto ali amor Quem vai ali para Catulist Acho que é É Olha o carro Olha o carinha Quer amor Vou demais Vou não Vou não Achei um aqui Tem um coletidor Aqui dentro dessa Cabaninha aqui Galera Tem um 3 ali embaixo Ali também Como subir os capas Aí ó Cadê o Samo? Não Ah Um 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 Agora eu tô fullzão, hein? Pois é, galera, aqui não vai virar aqui, ó. Agora eu tô fullzão, né? Eu tô fullzão, né? Galera, não adianta. O cara usou recurso, usa também. Foda-se. Enquanto o jogo não tirar, usa. O outro vai usar, você também tem que usar. É só, ó, pá, pá, mirou, levantou e atirou. Não sei se você lembra, acabou o suco, amor. Rapaz, essa partida é a partida do HP. As outras, você reparou que nós não tínhamos HP? Nessa aqui nós só temos HP agora. Mas é os caras, mano. Amor, já escureceu. Meu Deus, que hora que é agora? Nossa, seis horas. Olha, é a partida do HP. Tô falando. Se você lembra... E mina, vai até mina lá na China. É, o rapazinho não deu sorte, não. A zona vai pegar ele, o Rodrigo. Deus me leio. Deus me leio. Deus me leio. Vamos lá, galera. Ainda vai aprender a fazer life nesse trem. Um espectador. Cadê o bombom? Alice vai querendo. No tal do menino, eu vou lhe dizer, viu? Ela vem com a cara de choro. Se eu tivesse aqui, amor, matava ele. Assim, eu sei que não é culpa sua, mas eu mosquei. Nem vira. Espera ele me... Isso, mata ele agora. Vai lá, vai lá. O chá, der. O chá, der. Vai dar uma hora de live Vamos gravar só essa partida Parece que tem um Mas tá na live Você também tá Eu sei que tá Vou até desligar a música aqui Aí ó Boa garota Deixa o like Aquele insano like Mete a bicuda no like Ah meu Deus É dela também Você tá fazendo live também? Vem Jader Ele é meio Femista Aí você parou? Ó que legal Pera que eu larguei na casa Eu acho Ou foi você que largou Larguei uma lá em cima Pra casar ele Ó tem a mochila 3 lá dentro Lá Jader Tô fazendo agora Ó tem uns caras em cima do morro Tão lá na pedra Isso Morreu Jader Boa Jader Não dá não É a galera do bugadão Tamo junto É nóis Valeu galera O cara matou o 8 só Vê mais um rapaz Olha que beleza É isso aí galera Vamos encerrar essa live aqui Deixa o like se gostou Se inscreve aí no canal E é nóis E é nóis